Olá, bem-vindo novamente ao nosso programa Fala Jurídica. Hoje estamos com o nosso entrevistado, o doutor Hélio Haas, um advogado com uma experiência muito grande em marcas e patentes. Sua trajetória implica mais de 13 anos em assuntos pertinentes à nossa comunidade, como o seu produto, que pode ser sua marca, uma invenção que o senhor tem até no fundo de quintal, que pode render um bom valor econômico. E hoje, essencialmente, é um profissional que atua na área e que pode realmente nos dar alguma diretriz, uma orientação nesse sentido. Bem-vindos vocês. Doutor Hélio Haas, satisfação receber meu convite e estar aqui presente. E eu começo fazendo uma pergunta de ordem muito importante. Nós viemos numa comunidade de colonização alemã e italiana em que todos, muitos obrosos, em que, de uma forma ou outra, trabalham para ter seu negócio. Muitos dos quais não sabem e não conhecem o que é um nome. E o nome pode ser uma marca. Então, eu começo iniciando essa pergunta de forma imediata. O que é uma marca? O que pode gerar uma marca? E onde nós podemos discernir o que pode transformar num capital essa marca que muitas vezes as pessoas não sabem? Olá a todos. Respondendo a sua pergunta, marca é, em primeiro lugar, um patrimônio. Ele é um símbolo que identifica uma empresa, uma prestadora de serviço, ou até produtos como nós, como consumidores, identificamos no segmento de mercado. Então, a marca, tanto ela se presta para a identificação ou para assinalar determinados produtos, assim como também a área de serviços. A marca, ela representa um patrimônio e talvez um patrimônio que as pessoas, ou as empresas, não percebam o verdadeiro valor que ela adquire ao longo do tempo. O que muitas vezes começa de uma forma bastante simples, uma empresa de fundo de quintal vai se desenvolvendo e nós temos muitos exemplos de grandes empresas aqui sucedidas, muito bem sucedidas na nossa cidade, e que começaram, como a maioria das empresas, pequenas. Mas tiveram a percepção, em dado momento, na evolução do negócio, de buscar preservar esse patrimônio que é a marca. Então, a marca, ela deve ser interpretada, deve ser reconhecida como um bem de grande valor, embora não tangível. A gente não pode tocar a marca, a gente não pode perceber a marca como um elemento físico que um veículo, enfim, ou patrimônio físico da empresa. Mas ela tem em si, a partir do momento em que ela toma corpo, ela se propaga dentro de um cenário, de um mercado, às vezes local, estadual, enfim, toma uma projeção muito grande. E essa projeção, ela repercute em valor. Então, é importante perceber na marca um patrimônio que a empresa tem. E para preservar este patrimônio, assim como qualquer patrimônio físico, é preciso ter determinadas cautelas, determinados cuidados, começando-se pelo registro da marca. Essa é uma pergunta que, antes de entrar no registro, e que me faz sempre me questionar. Alto Taquari, como um todo, existe grandes e pequenas e médias indústrias. Pode acontecer, eu acho que acontece sempre, uma pequena indústria se transformar em uma média indústria e não ter a sua marca. não ter seu nome. Ela perde muito com isso aí? O que é necessário ela fazer? Vamos dizer uma empresa que faz um vestuário. Ela, uma pessoa leiga, tem o nome fantasia, vamos dar o exemplo, o nome fantasia é Lulu. E esse Lulu, o nome dela pré-existe, só que nunca foi registrado. Pode acontecer de uma pessoa, sabedora dessa marca, efetuar um registro em nome dessa marca e usufruir e querer, de certa forma, vender para aquela pessoa que de origem sempre este nome? Existe isso, da pessoa ter um nome, ou outro tentar pegar o nome, ou mesmo a pessoa, detendo o nome, não sabe como agir para fazer isso. Isso existe, na sua rotina profissional existe isso? É, é bastante comum esse tipo de situação de apossamento, vamos dizer assim, porque a marca é um bem que a gente possui, então acaba se perdendo, vamos dizer assim, para terceiros este bem que a marca representa. É comum no nosso cotidiano, e vem para nós já na forma de uma situação em andamento, ou seja, houve uma notificação por parte de um terceiro pretendendo, requerendo para si esta marca, sob o fundamento de que tenha lá o pedido de registro, ou o próprio registro já encaminhado. Aí existe uma situação bem interessante e que precisa ter a devida cautela para que a gente possa, então, em tempo hábil, ou de uma forma bem adequada, fazer a proteção desse patrimônio. Muitas vezes as pessoas vêm para nós nessa situação com um verdadeiro desespero, porque muitas vezes já estão há anos utilizando determinada marca e realmente correm o risco de perdê-la. Além do custo imediato que isto implica, que é fazer toda a questão de publicidade, propaganda, de mídia, enfim, de reposicionamento da marca no mercado, há também uma questão, muitas vezes, até sentimental de identidade com esta marca. Então, assim, essas situações são bastante comuns, ou relativamente comuns, ocorrem com certa frequência e há que se tomar imediatamente medida de proteção. Nesses casos, a nível de Lajado, que o senhor trabalha aqui no Alto Aquaria e vejo que trabalha até em outros estados, Lajado é uma cidade que eu vejo que as marcas são muito fortes, os nomes das lojas são muito fortes. As pessoas, quando se acerca de um profissional, qual é a primeira preocupação que elas têm? Já existe um registro? Qual é a orientação que o senhor daria, digamos, para uma pessoa que tem o negócio ao pai? Certo? E o negócio de um pai, possivelmente passa de duas, três décadas, né? Eles se acercam do seu escritório. Qual é a orientação que o senhor daria para uma pessoa nesse sentido, a fim de garantir, porque o senhor acabou de dizer assim, que a marca chega a ser quase um patrimônio. Então, quer dizer que a marca, o nome de uma pessoa que leva do negócio, tem seu valor. Qual é a orientação que o senhor daria para uma pessoa que chega no seu escritório e diz, olha, eu sou a segunda ou terceira geração, o que eu devo fazer para ser? O que o senhor orientaria nesse sentido para uma pessoa? É, na verdade, assim, a marca, de fato, ela é um patrimônio. Isso deve ser bem entendido. O valor deste patrimônio vai ser maior ou menor, de acordo com determinadas circunstâncias, enfim, ou formas de avaliação. Mas é possível medir, saber exatamente qual é o valor de uma marca. Em relação ao seu questionamento, o procedimento, primeiro, seria analisar, pressupondo que esta pessoa ainda não tem o registro, não tem encaminhado, é preciso fazer uma verificação prévia junto ao órgão competente, que é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para saber se esta marca possui ou não já uma anterioridade, porque muitas vezes se identifica marcas similares ou até idênticas, porém em segmentos completamente distintos, diferentes. Isto não é colidência, ou seja, posso registrar uma marca no segmento do vestuário se existe uma marca idêntica no segmento de bebidas, de refrigerantes, enfim. Então, quanto a isto, embora elas sejam iguais, não há nenhum impedimento legal de encaminhar esse procedimento de proteção. Pois bem, primeira preocupação, fazer esta busca prévia. A partir do resultado desta busca, junto ao INPI, proceder imediatamente no encaminhamento do registro, do pedido de registro, e ao longo de... Atualmente o INPI está um pouco moroso nessas decisões, mas em torno de dois anos a gente tem tido já o resultado referente ao deferimento ou não, de acordo com o caso. A importância da busca é justamente assegurar o investimento que vai ser feito no depósito, no pedido de registro da marca. Essa questão da morosidade, geralmente as pessoas querem que se acelere o máximo, e hoje a dinâmica dos negócios, a gente quer, digamos assim, fazer a coisa o mais rápido possível. Esses dois anos dá uma certa garantia. Se eu entrar com um procedimento, já existe uma proteção para essa pessoa, para o nome dessa pessoa nesses dois anos, ou esses dois anos, na verdade, é em razão de ver se não existe uma outra marca. O que existe nesses dois anos que possa me dar uma garantia? Eu estou garantido nesses dois anos até a conclusão do nome do processo final? Importante o seu questionamento, porque a partir do momento que se faz o protocolo junto ao INPI, nós asseguramos a prioridade do registro. O que significa isso? Que aquele registro, ou aliás, aquele pedido de registro, ele está posicionado numa determinada ordem e ele vai ser examinado de acordo com esta posição. Então, aquele que protocolar primeiro o pedido, ele tem a preferência no exame e, havendo um segundo requerimento para a marca similar ou idêntica, este segundo corre o risco ou fica dependendo da sorte do primeiro. Se o primeiro for deferido e concedido o registro, por consequência, o segundo vai ser indeferido e não vai obter o registro, sempre lembrando que isto se refere ao mesmo segmento de negócio ou ao mesmo produto. Interessante. Doutor Rás, só a nível de curiosidade minha, e até voltando um pouco atrás dos meus questionamentos, quando uma marca ela tem seu valor? O senhor como profissional, eu vou dar um exemplo, de novo, voltar às minhas raízes, até que o meu pai trabalhou veterinário, trabalhando no campo, então, vamos dizer uma pessoa que faz queijo, terceira geração de um queijista. Não tem o nome marcado ainda, sabe? Existe só o queijo e a venda maciça dele, eu percebo que nesse momento a marca seria fundamental e que vai ter seu valor, digamos, seu valor econômico. Mas como é que a gente consegue ver, e eu digo o senhor profissional, quando uma marca é importante para o produto? Em que momento a gente consegue analisar isso aí? Opa, é importante, tipo assim, chega uma pessoa e fala, olha, eu tenho um produto X, em que momento o senhor acha, se existe critérios para dizer, olha, agora é o momento de lançar a tua marca? ou faço a pergunta do seguinte modo, será que todo o ramo de negócio ou toda a situação deve existir marca? Será que existem essas duas situações ou sempre a exigência da marca? Ou qual era o melhor momento para descobrir a marca? É, eu entendo o seguinte, que a marca, ela nasce com a empresa e diria até mais, ela nasce antes da empresa. De que forma? Mesmo antes de se encaminhar o pedido de registro para a junta comercial, o pedido de constituição dos atos da empresa, deve-se buscar identificar a possibilidade de que a marca seja registrável. Por que isso? Muitas vezes nós temos, e essa situação seria a ideal, que a marca coincida exatamente com o nome da empresa. Então, nós temos nisto um suporte legal a partir do momento em que a marca tenha a mesma denominação do nome empresarial. Então, eu tenho marca X e a empresa vai ser empresa X limitada. Essa correlação, esse parâmetro de equiparação entre nome empresarial e marca é extremamente importante. Então, a marca, ela nasce a partir do momento em que se pensa a empresa, seja para produto ou serviço. Então, o senhor está dizendo assim, aquele empresário que está nos assistindo ou aquele micro empresário, quando começa a pensar no seu negócio, a orientação do senhor já começa a pensar no nome marca. Exatamente. Seria isso aí. Correto.